Chama, la, 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 la... Meu bem, já não precisa falar comigo dendosa assim E gastar depois, ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho Diz que a emoção dói no seu coração Já não acredito que você jora dizendo me amar Sei que na verdade carinhos você quer ganhar Um dia gatinha manhosa eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer mãe então Brisa no meu coração Quero ver você Brisa